Fala aí, meus consagrados! Como vocês estão nesse dia? Só na paz? Eu espero que sim. Esses dias eu tava pensando em um vídeo e eu acabei lembrando de um desenho animado que passava lá no SBT. Só não lembro se passava todos os dias ou era só em sábado. Mas eu realmente achava ele legal, apesar da sua peculiaridade. Peculiaridade. Agora foi. O desenho era chamado Os Vegetais, que em inglês é VegTales. Algo como o Conto dos Vegetais, em tradução livre. Eu nunca vi alguém falando sobre ele. Beleza, aqui eu também nunca cheguei a procurar vídeos sobre. Mas, de qualquer forma, eu achei que seria legal trazer pra vocês aqui. Pra relembrar esse desenho estranho que eu achava bem divertido, na real. Então já mete aquele dedo no like, se inscreva no canal e, claro, não deixe também de ativar o sininho. Porque quando eu postar algo você já recebe uma notificação. Agora que você já fez isso, eu espero, bora lembrar dessa maravilha dos desenhos 3D. Os Vegetais foi uma série animada feita em computação gráfica lá no início desse mundo dos desenhos 3D. Foi feito lá em 93, criado por Phil e Mike. Os quais eu não irei pronunciar os sobrenomes, pois eu não sei como pronunciar. O desenho foi produzido lá pela Big Idea Production. Não sei se falei certo, mas vamos considerar que sim. E os criadores, eles davam vozes para a maior parte dos personagens. A animação, ela trazia como principais personagens o Bob, o tomate, e Larry, o pepino. Onde eles, em muitos episódios, contavam histórias bíblicas, narrando. Não todos os episódios eles contavam uma história bíblica, mas em grande parte. Em outros episódios, eles ensinavam sobre Deus e os personagens nas histórias contadas são outros vegetais. Às vezes acaba até sendo Bob ou Larry mesmo, mas pode variar. Sempre tentando tornar as histórias um pouco mais engraçadas, com situações diversas. O Phil, que é o criador, ele falou lá no começo dos anos 90, que ele testou um software exatamente para fazer vídeo para crianças. Mas como o software era simples e ilimitado, até porque, como eu já falei, foi lá no começo dos anos 90. Ele decidiu deixar os personagens sendo alimentos, sem ser um humano mesmo. Pois era bem mais difícil fazer braços, pernas, além também de ter que fazer um rosto humano. Só você lembrar também do Toy Story, que não mostrava o rosto da mãe, por exemplo. E os amigos do Andy eram ele mesmo, na verdade. Pois era bem mais fácil e mais barato fazer isso. Lá no começo, o Phil fez uma bala de chocolate como seu primeiro personagem. Mas a sua mulher disse que isso não parecia uma boa ideia, porque os pais de outras crianças poderiam ficar irritados por fazer os filhos ficarem apaixonados por chocolates. E, por conta disso, ele acabou optando por usar legumes e vegetais. Eu sempre achei que era algo tentando incentivar mesmo o consumo desses alimentos. O primeiro episódio do desenho foi o chamado Onde Está Deus Quando Estou Com Medo. Onde também tivemos a primeira abertura, obviamente. Eu não vou colocar a abertura toda, até porque o YouTube vai me botar direitos autorais e complica o vídeo aqui. O primeiro episódio conta a história do Junior, que é um garoto, que é dublado pelo Manolo Rey. Eu só estou comentando isso porque reconheci a voz e achei engraçado. O garoto, ele viu um filme de terror e estava com medo depois. Daí aparece o Bob e o Larry para ajudá-lo, cantando uma música, que serve para o garoto não ter medo de nada. Pois Deus é maior que tudo aquilo. E o Junior acaba aprendendo sobre Deus, pois ele não conhecia Deus. Os meus episódios favoritos eram que eles contavam as histórias da Bíblia. Eu sempre lembro muito bem do episódio do Daniel na Cova dos Leões, que era um episódio que eu gostava demais. Teve também a história do Davi, Golias, além do Moisés e por aí vai uma longa lista que não vou citar aqui. Mas teve várias histórias. Com o passar dos anos, a qualidade foi aumentando também, já que as animações foram melhorando suas técnicas. É possível até ver uma grande melhora no desenho do filme dos Vegetais de 2002, onde eles contavam a história de Jonas. As técnicas, como eu disse, evoluíram e os personagens ficaram melhores. Além dos cenários terem ficado com uma qualidade melhor também. Eu acho que a série não deve ser muito vista hoje em dia. Mas eu acredito que lá para o começo dos anos 2000, por conta do SBT, ela era bem visualizada. Bem assistida, na real. Em 2014, a Netflix decidiu trazer os personagens para seu catálogo, sendo produzido pela Big Idea e a DreamWorks. A DreamWorks foi onde foram produzidos filmes como Shrek e Como Treinar o Seu Dragão. Ela recebeu aqui no Brasil o nome de VG Contos em Casa, que durou quatro temporadas, que foram de 2014 a 2016. Depois, vindo com o VG Contos na cidade, com duas temporadas que foram até 2017. Já que eu estou comentando sobre os detentores da série, eu quero falar sobre um acordo que foi feito lá em 2006, onde a NBC, que é um canal de televisão lá dos Estados Unidos, eles firmaram um acordo para fazer filmes em um programa do canal deles. Até aí beleza, mas no final o canal acabou pulando fora. E a razão disso foi por conta do desenho ser focado ao cristianismo. O criador do desenho, o Phil, ele falou o seguinte, abre aspas. Infelizmente, eu acho que quando a NBC assumiu o compromisso de veicular a série, eles não tinham, na verdade, assistido nenhum episódio. Fecha aspas. E continuando, ele ainda falou também, abre aspas. Não foi agradável, inicialmente eles me disseram que não havia problema nenhum com o conteúdo. Mas em seguida, cerca de um mês depois, eles voltaram e me disseram, espera um minuto, você não pode dizer que Deus ama você na televisão. Então a edição, readaptação, teve de começar, o que não me deixou nada feliz. Fecha aspas. A NBC disse que não queria ser vista como uma emissora que defende uma religião. Tipo, os caras adquirem um desenho para passar no seu canal, que é sobre cristianismo. Eles têm diversos funcionários e ninguém, absolutamente ninguém, foi verificar sobre o que era o desenho antes de adquirirem essa propriedade para distribuir. Olha essa ideia dos caras. Enfim, eu achei interessante a DreamWorks e a Netflix pegarem para produzir. Pois como a Netflix é um serviço de streaming, ele pode colocar lá e vai ver quem quiser. É, basta buscar, você não é, de certa forma, obrigado a ver o desenho. E a DreamWorks, ela já trabalhou lá no início com filmes cristões. Eu não sei se você vai lembrar, mas eles já fizeram o filme do Moisés, que é realmente muito bom. O Mike ainda falou lá em 2016, que quando eles foram adquiridos pela DreamWorks, dois anos atrás, a Netflix solicitou um punhado de propriedades para fazer uma série exclusiva. Os Vegetais, que eram desses, por causa do público e trazendo a mensagem e as lições que incorporaram no programa. A Netflix não estava interessada em mudar isso e nem eles estavam, por conta disso que acabou funcionando tão bem. Algo legal também de ser falado é que o desenho, ele chegou a ter um spin-off chamado Os Amigos Vegetais, que estreou lá em 2005, passando na Record, e foi produzida pela Big Idea Brasil, em parceria com a Record, passando lá nos sábados. O interessante é que ele misturava as histórias animadas com pessoas vestidas com vegetais. Espera um pouco, tomate não é uma fruta? É bem curioso essa ideia de misturar as histórias cristãs com alimentos saudáveis, mas aconteceu. E pra mim acabou funcionando. É criativo e conta pra uma criança as histórias de forma mais engraçada. Além de ter os momentos de quebra de quarta parede e músicas divertidas. E como você talvez saiba, crianças gostam de programas com músicas. Bananas de pijamas e a galinha pintadinha estão aí pra confirmar isso. Eu lembrei também dos desenhos da Record que passavam em domingo de manhã. Era bom demais, não sei se ainda passa. Finalizando, eu acho que vale a pena quem nunca viu dar uma olhada. Era divertido e contava as histórias de maneira divertida. Esse vídeo então foi mais pra lembrar essa animação, além de trazer um pouco de curiosidade sobre a história do desenho que não é muito lembrada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente que não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e claro, ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Falou, valeu e fui!